Beleza, vamos fazer aqui uma sequência rapidinho pra galera Principalmente, galera boa aqui da área de Capim Kiko, vai ressuscitar meu Vou tocar cinco mãos, hein galera Tá? Quem é o professor Colônico Arrumado DJ da Rádio Hora Tá? E essa mão não trocava porque marcam muito Aí entra aqui no Capim E a gente vai recordar um pouquinho na volta Às vezes exclusiva, né Kiko? Uh, uh, uh Uh.... Uh, uh.... Oatvo urina Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vamos lá. 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 Vamos lá.